TV-Mers! TV-Mers! E de novo, a série que vocês amaram, que são as sobremesas do Masterchef. E hoje eu vou fazer a sobremesa de uma campeã, que deu a ela esse título de campeã do Masterchef, que é a Daisy. Hoje a gente vai fazer um fudge de ovo maltine com caramelo. A Daisy ensinou a fazer essa receita que ela apresentou na final do Masterchef, tem até no YouTube do Masterchef. Hum, deve ter muita gente que olha, a gente deve estar com inveja de comer isso. Muito bom! Mas hoje aqui eu vou fazer uma releitura e um fudge do meu jeito, que eu tenho certeza que também fica maravilhoso. É um processo muito simples, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o fudge. Então em um bowl a gente vai colocar o leite condensado com a manteiga, a essência de baunilha e vai levar para o micro-ondas por um minutinho para essa manteiga derreter. Volta, mistura bem, agora a gente vai colocar o chocolate já derretido nessa mistura que a gente acabou de levar para o micro-ondas. Mexeu bem, percebeu que ele já dá uma textura um pouquinho mais grossa, agora a gente vai colocar o ovo maltine, que dá todo o sabor e diferença para a textura desse fudge. Fudge pronto, agora a gente vai colocar em uma forma, sempre forrada com papel filme para não grudar. e se você não tiver massa o suficiente para colocar na forma inteira, como foi o meu caso, coloca só na metade para ficar um fudge altinho. Fecha as pontinhas e leva para o freezer por pelo menos duas horas, ele tem que estar em uma consistência bem mais durinha. Agora a gente parte para o caramelo de uísque, que meu Deus do céu, Daisy, que invenção boa, ficou muito boa. Para fazer esse caramelo, a gente precisa primeiro fazer o caramelo, óbvio, para isso em uma panela a gente vai colocar o açúcar até ele derreter e virar caramelo. Só toma cuidado, porque virou caramelo, desliga esse fogo, senão vai continuar queimando o caramelo e aí é lixo. Chegou nessa consistência, já coloca o creme de leite fresco quentinho, depois o uísque e vai mexer até virar esse creme de caramelo muito lindo. Agora isso a gente reserva o caramelo e tem que esperar o tempo de freezer do fudge para a gente poder montar. E aí quero muito saber de vocês, está chegando no final dessa temporada. A gente gravou esse vídeo antes da última eliminação, então não sei quem foi eliminado. Agora restaram só três participantes e eu quero muito saber quem que vocês estão torcendo para que ganhe esse Masterchef. Eu sou muito fã, assisto todos. E dessa temporada eu estou torcendo muito para o Hugo. Gente, eu vou ficar arrasada se o Hugo tiver saído ontem. Sério, tipo, eu vou parar de assistir. E você, amor? Ah, eu estou torcendo para o Major. Sério? Mais do que para o Hugo? Ah, não sei. Eu gosto do Major, mas eu acho o Hugo que ele teve uma trajetória muito guerreira, assim. Ele foi ficando melhor ao longo da temporada, foi se superando. Então eu torço muito para ele, eu acho ele humilde também. Então eu coloco a hashtag aqui embaixo para quem que vocês estão torcendo. Vai, Hugo, minha torcida é sua. E aí dá o seu like bastante. Vamos fazer chuva de likes aqui, porque eu sei que vocês estão gostando muito dessa temporada. E não esquece que tem vídeo todos os dias. E para não fazer, tem que se inscrever e ativar o sininho. Fudge saiu do freezer, agora a gente vai cortar em quadradinhos iguais. Vai fazer uma pilha bem bonitinha de fudge, colocar o caramelo por cima. E para completar, bem TPM, coloca um pouquinho de ovo maltine e vai comer, porque está muito bom. E para completar, bem TPM. E para completar, bem TPM. TPM Legenda por Sônia Ruberti